E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí meu mano, você é o mais cuzão, lá estudantes é legal, fortalece a cultura, cê cabulola é o mais importante que a de apostura. Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura, eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura, agora me fala qual batalha que tem na sua. Tem várias batalhas que tem na sua, tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua, mas cê não entendeu que eu tenho habilidade, MC que é MC, vai quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar, é no quatro canto que eu comecei a cantar, isso aqui não é devoência, mas cadeiras vão virar. Cê não bate agora, hein, claro que o apago vai virar e eu não, cadeiras vão virar, tá tudo bem, porque hoje em cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Pescoço vão também. Pescoço viram e tudo passa, mas não importa porque é uma nuvem de fumaça, eu tô voando volta igualzinho MC Post, eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rolfe. Na moral. Pescoço, pedeu pra Emily Rolfe. O apolo voltar depois de um mês e matar o fracassado. Salve de palmas, família! Palmas, família! É quatro, tem três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só, gente, o que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se desolvou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Eu sem medo de você, que eu tô parte da mala. Eu nunca vi caba preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai se amando de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua, morte mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morder mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Pacheiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. A trilha sonora, aprende a passar a cabeça e me respeitar agora. Pacheiro tá gaguejando primeiro. Só mas o Vinicius ZN vai entender contra as suas imãs de suporte. Tem zene no fogo, mas vai acabar sem norte. Falou que vai acabar sem norte, mas eu te garanto que é só com o soco meu que tu voa pra todo canto. Mano, ao que consome eu tô no clima. No palco o que ganha não é nome, se arriba. Não é nome, se arriba. Graças a Deus. Mais tranquilidade agora, eu já vou seguindo com os meus. Ele ganha com o murro, de você eu tenho dó. É o MC Saitama, garante uma ponte só. Desculpa, ela não tá rindo, ela não foi esperta. Larga o bike, desce do palco, senão vai ficar careca. Ei, já percebeu que eu tô no clima? Erano e ponte bem só sabe fazer uma rima. Tanto uma rima, esse é o proceder. Careca te rebocando e tô careca de saber ser voltante. Ouça, pede pro dano, ele já se engana. Falou de Saitama, mas o verso é gênios. Essa lina é mais velha que o meu avô. O meu freestyle é constante. Eu vim com o degradê pra matrimir se degradando. Porra! Por isso eu perdo e me garanto. Ele é do degradê. Perde e sai pelos cantos. Eu não vou perder e nem sair pelos cantos. Já ouvir o ditado, calvo aos 20 anos. Seguimos nessa linha, é um passo nesse fim. Aqui tem entrada e a saída é logo ali. Nessa projetória, ainda bem que você sabe. Já pode ir embora. Meu mano, eu tenho a minha história em estratosfera. A saída é ali. Mano, a porta te espera. O meu cara tava de palco, eu só grato, eu só grato. Eu só grato, eu só grato. Tá bem! O meu freestyle, eu tô sem boi. Pode deixar que o resultado vai ser como sempre foi. Tio, sigo sem maldade. Pra você entender que quem é rei nunca vai perder a majestade. É como sempre foi. Correr até é uma piada. Nunca mando ter um punchline. A perna vai ter calada. E nessa voa avante. Se é pra ser como sempre foi, é sempre perdendo pro cante. Mas nunca pra você ter que falar nome dos outros na batalha da PT. Tome o caminho. Chama seu herói que eu me garanto sozinho. Você nunca perdeu pra mim, isso daí não é genial. Lembra que tomou um pau 2018 regional? Por favor, não desmerece. Dessa vez, quem bateu, entrou. Quem apanhou, esquece. Vai lá, não pode pá. Vai lá, chama a folhinha pra tentar te ajudar. Aê! Vou na questão e depois é o que passei. E você não. Eu vou trazer todas as minhas folhinhas do cenário. E não vai comparar com esse papel de otário. Tô fazendo rap. Aqui sou vagabundo. Se contem de rebelde, você sempre vai ser segundo. E você? Caralho, perdinho. A lista é tão grande, tem tanto MC. Aê! Segue o monte. Eu sou o segundo. E você tá onde? Eu tô aonde? Não proceder. Eu tô fazendo hip hop pra vir também vencer. Ele é um dos maiores campeão. Eu tô ligado. Eu vim mostrar que os maiores também vão ser derrotados. Camisa do Mila, parceiro. Vou te mostrando que eu sou inteligente. Eu sou Ronaldinho. Por isso que eu pedalo sua mente. E é maluco. Você tá ligado que eu chego no caminho. Eu pedalo, sou o Ronaldinho. Jamais serei o Robinho. Jamais. Eu também não sou. Por isso que agora vai ser um B.O. Comigo você arrumou. Falou que é que você pedala. Só que rimando, cê tá à toa. Vida lá é na bicicleta. Como rolê de água. Eu roubo minha coroa. É isso mesmo, parceiro. Eu mando agora o pivete. Com certeza na bicicleta. E logo menos vai ser na hornete. E é maluco. Sabe por que você é previsível. Todo mundo irá pra teia. Pode sonhar. Eu sei que isso é possível. Isso daqui sempre foi possível. Mas não adianta só você sonhar. Tem que mostrar que tem nível. É estilo caiuá. Tem os que manda e tem que os merece. Mas você não mata só se mover. Cê tem que ter joelho na prece. É isso mesmo, parceiro. Eu mando no profundo CD. Isso é um brasileão. Eu sou Caio A, ele é Caio B. E é maluco. Cê sabe por que ele é o Caio B? Porque hoje eu tô de mal com o X. E ele tá de mal com o C? Mano, essa batalha tá sendo uma bosta. Sendo isso porque você não foi pular um bom ataque por dar uma resposta. Cê tá entendendo qual que é a parada? Cê tá desesperado. Mano, tá desperdiçando sua vaga. Hoje você vai ser escapado. Aí, parceiro. Eu vou te mostrando que esse vai ser o motivo. Se você quer uma resposta, você tem que ser criativo. E é, maluco. Você tá rimando aqui com o Enanzin. Sabe por que? Você não tá rimando bebeoduta. Não coloca com o pipim. Aí, tá ligado? Não vem com desculpa. Isso é uma batalha. Tá cá que eu respondo. Cê esqueceu que a via é de mão dupla. Aí, parceiro. Tá ligado? Mano, pra mim você é um garoto. É tipo um agro-oro. Um homem e um menino. Nós nos trimituros. E você rima um pouco. E aquelas palmas, fazê-la. E aquelas palmas. E você se atrapalha. Isso é pra remengar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá uma humilhagem. Aê, caralho. Vamos, porra. Vamos, vamos. O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda. Com certeza essa parada. Não foi no Largo. Mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você me ver. Só pra você me ver. Só pra você me ver. E nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa. Até a hora que eu chegar. Porque depois ela vai embora. Que eu vi pago e te tirar. Cê acha que isso é bola? Não terei como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira. Só pra você me ver mais um pão. E a tua vida. Pão. Pão. Só pra você me ver. E agora não é mais um pão. E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se entrega. Ganhei você usando a camisa do seu grupo. Fogou a favela. Aê! Eu fui fazer um cockpit. Cantei minha mix o tempo inteiro. Ele ganhou porque era forte. O melhor bem era os vineira. Cala a sua boca que cê só falou besteira. Ganhou minha pinta depois da batalha. Que antes cê nunca ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá. Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado Vai estar perdendo a atitude esnobre Palmas para a galera família Aquele jeito